o Jorge Vieira boa noite Chico me chamo Jorge só que de Teresina Piauí o Jorge o Chico gostaria que você comentasse na live de hoje sobre os faróis auxiliares que esses dias em um vídeo no YouTube que foi legalizado foi agora é permitido o uso dos faróis auxiliares nas motocicletas procede essa informação se procede tem algum procedimento para que sejam instalados de forma correta ou fica a critério de quem de quem instala ou tem alguma regulamentação por algum órgão boa noite um beijo um beijo Jorge pergunta importantíssima eu ia inclusive fazer um vídeo sobre isso mas eu vou aproveitar logo essa oportunidade para comentar eu vou pedir desculpas a vocês sobre qual é a regulamentação a PL projeto de lei mas eu vou ver se na edição eu coloco aqui depois tá enfim mas quais são os pontos que nós devemos observar para a instalação de faróis auxiliares eu tô olhando para cá porque eu tô procurando o vídeo para ver se eu acho qual é a PL né o projeto de lei mas existem sim pontos de observação para que nós possamos fazer a instalação dos faróis auxiliares e quais são esses não é pode instalar e tá tudo certo não é bem assim tá não é bem assim eu achei aqui o a live do professor Carlão e eu vou dizer aqui para vocês qual é o título da live tá bom a live foi a seguinte exclusivo instalação de farol auxiliar foi liberada tá então ele ele fez esse bate-papo a live que foi há duas semanas né e extremamente extremamente é importante para a gente que quer ter essa informação assista essa live com o professor Carlão eu vou ver se eu vou deixar na descrição e vou colocar aqui todos os detalhes tá inclusive o link dessa live do professor Carlão mas eu anotei aqui assistindo essa live porque eu ia fazer um vídeo específico que é o seguinte esse projeto o que eles disseram lá no bate-papo professor Carlão e o policial rodoviário federal é que esse projeto de lei ele foi aprovado tá mas ele precisa ser regulamentado pelo CONTRAN ele foi aprovado na câmara mas ele precisa ser regulamentado pelo CONTRAN e a alteração deverá ser implantada no CSV na documentação então não é vamos botar e tá tudo certo e tem outras questões que são muito mais restritivas então presta atenção você que vai colocar um farol auxiliar achando que pode tá tudo bem não é bem assim pode é nem tanto por quê porque de acordo com o PRF lá que fez a entrevista com o professor Carlão da mesma forma que hoje está sendo implementada a regra de que não se pode colocar uma adaptação de lâmpadas vamos chamar lâmpada LED tá não se chama lâmpada LED LED é LED e lâmpada é halógena mas vamos falar lâmpada LED tá vamos usar esse termo então não se pode fazer uma adaptação de LED de halógeno para LED não pode veículo que de fábrica é halógeno tem que ser halógeno e super branca tá valendo sim tá gente eu lembro que eu fiz um vídeo lá atrás falando que não pode mais colocar e tinha gente falando nem super branca pode pode sim por quê? porque super branca é halógeno ele é halógeno então pelo fato de ser a mesma tecnologia de lâmpada halógena tanto faz se é amarela né se é a cor mais é mais quente ou uma cor mais fria que é no caso a super branca contanto que tenha a mesma tecnologia halógena então pode sim você pode substituir as lâmpadas do seu carro para super branca contanto que seja halógeno se o teu carro originalmente é halógeno você pode colocar lâmpadas halógenas super brancas beleza mas se você tem um carro que é de fábrica halógeno e você colocar aquelas fitinhas de LED fazendo DRL não pode se você pegar aquelas lâmpadas LED e adaptar não pode não pode se você colocar o xenon não pode teu carro é halógeno não pode e como é que o PRF vai saber isso? porque o PRF não é trouxa gente o PRF o próprio policial rodoviário ele diz que eles buscam lá o manual do carro online vai lá pelo celular e baixa o PDF ele essa live é muito instrutiva eu recomendo que todos vocês assistam o canal do professor Carlão é extremamente instrutivo para a gente que lida com motocicleta veículos enfim então é uma live extremamente esclarecedora também e principalmente para você que está achando que pode colocar qualquer tipo de farol auxiliar da mesma forma que você não pode adaptar de halógeno para LED ou halógeno para xenon você também não pode colocar um farol auxiliar que não seja da mesma tecnologia que o seu farol original que está lá no fabricante declarado no seu veículo no modelo do seu veículo eu vou dar um exemplo a minha Vestron 650 ano 2019 ela tem faróis halógenos o farol o bloco óptico dela é halógeno e aí o que a galera faz todo mundo que tem a Vestron do meu ano do meu ano tá essa Vestron que é halógeno vai lá e coloca o LED coloca o farol auxiliar LED não pode não pode a lei não faça isso você vai tomar multa você vai você vai tomar a multa a infração e o fiscal lá o preposto ele vai mandar você ele vai cortar ele vai mandar você desligar tá a não ser que ele veja que você já esteja sem nenhum tipo de conexão lá que esteja desconectado tá desligado e tudo esclarecido isso ele fala na entrevista dele tá de como é que ele procede inclusive ele fala que ele dá alguns exemplos de uma pessoa por exemplo um exemplo que deu certo positivo ele viu um veículo carro e a pessoa parou e ele ficou na dúvida o PRF e ele pediu por gentileza que o condutor fornecesse o manual o condutor tranquilamente educadamente forneceu o manual e ele viu que aquele veículo lá aquele modelo era LED ele ficou na dúvida mas ele viu o manual então pode ser que sim que o preposto o PRF ou policial rodoviário estadual não importa ele solicite o manual do veículo se você não tiver ele vai baixar lá na internet então eles vão saber que o ano o modelo dá pra saber tudo gente não adianta tentar burlar enganar ah mas esse modelo aqui tem LED o cara não é trouxa eles sabem e eles tem como olhar gente eles não estão ali porque eles simplesmente quiseram eles são capacitados então eles sabem e muitos deles também são motociclistas então eles sabem que o modelo da Vestron 650 2019 não tem farol LED é halógeno então a minha Vestron que o farol o bloco óptico é halógeno eu não posso colocar faróis auxiliares LED porque não é da mesma tecnologia infelizmente esse projeto de lei não contempla mudanças de eu ter um halógeno e colocar uma tecnologia superior que é LED não permite então se eu quiser colocar farol auxiliar eu tenho que colocar um farol auxiliar de mesma tecnologia do original ou seja lâmpada halógena e não existe mais não tem não tem se você procurar no AliExpress em qualquer lugar é tudo LED não tem a não ser que você queira fazer uma gambiarra você vai lá e bota lá faz lá e aí beleza aí o PRF vai olhar o policial ou o preposto vai olhar e vai ver é uma loja não tá boa pode ir mas as Vestron agora as atuais as 1050 elas tem com o meu amigo Heldo que tá me assistindo um beijo Heldo por exemplo Heldo eu fiz um vídeo lá falei Heldo você vai tomar multa e o Heldo se deu bem porque ele no dia que eu fiz a entrevista com ele ele tinha acabado de instalar um farol auxiliar LED na Vestron 1050 dele eu falei Heldo caraca você vai tomar multa só que agora com essa resolução na realidade com esse projeto de lei aprovado e que ainda vai ser regulamentado pelo CONTRAN ele vai poder usar por quê? porque a moto dele o bloco ótico é LED e ele vai usar farol auxiliar LED na Vestron 1050 ficou claro pra vocês? então para motocicletas não é possível você colocar tecnologias diferentes se você tem um farol halógeno e colocar um farol auxiliar LED não pode por exemplo Himalayan não pode o original é halógeno não posso colocar LED minha chiquinha Harley bloco ótico halógeno não posso eu tô lascado infelizmente então essa lei ela não resolve o nosso problema ela não soluciona eu acho que não ajuda tá não ajudou em nada quer dizer não posso dizer que não ajudou em nada porque ajudou sim a quem já tem motocicletas que tem LED ajudou sim mas não ajudou as motos antigas então as motos mais antigas que não tem LED e aí faz o que dane-se então ajudou em parte tá e outra coisa não somente isso não somente isso existem algumas regras de posicionamento tá que tudo isso é dito lá no projeto de lei tem lá a altura que você tem colocado a partir da aresta do bloco ótico tem toda uma regra que você tem que seguir tá e isso depois de regulamentado pelo CONTRAN que ainda não foi não quer dizer que a regra vai ficar exatamente assim tá porque foi um dos pontos também colocados lá com o professor Carlão e o PRF que pode ser que isso mude lá no CONTRAN quando chega no CONTRAN pode ser que a regulamentação tem alguma modificação pode ser mais restritivo pode ser que tenham mudanças mais amplas a gente não sabe mas até o momento essas são as restrições você que tá me assistindo só poderá colocar farol auxiliar com a tecnologia igual a da fabricação da sua moto se a sua moto tem bloco ótico halógeno você só poderá colocar farol auxiliar com lâmpadas halógenas se o bloco ótico da sua moto tem tecnologia LED você poderá colocar LED se a sua moto tem tecnologia xenon que não tem acho que não tem moto com xenon agora não tem você vai poder colocar xenon tá mas você tem um bloco ótico lá como todas as minhas motos praticamente halógeno eu posso colocar farol auxiliar em nenhuma das minhas motos porque não tem é difícil achar um farol auxiliar hoje com lâmpada halógena tá certo ficou claro pra vocês então assistam lá o vídeo do professor Carlão é um vídeo extremamente instrutivo muito elucidativo e eu dou os parabéns ao professor Carlão eu vou deixar na descrição eu vou fazer um corte e vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link desse vídeo assistam tá bom e pode sim super branca tá você que tem uma moto com bloco ótico tá halógeno e quer colocar mudar a cor né a quer trocar do do amarelão lá daquela cor mais quente da sua lâmpada halógena pra um super branco pode não tem problema porque a tecnologia é a mesma tá o que não pode é você ter um bloco ótico que é halógeno e colocar um xenon ou colocar um led aí não pode mas super branca pode e um beijo viu Jorge obrigado pela oportunidade que você me deu de responder uma dúvida que tava aí muitas pessoas me cobrando pra eu poder responder isso a vocês tá bom e é de utilidade pública isso e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado